Mesmo se diferem as origens Só uma expressão vem nos unir Tá marcada em cada um de nós A mesma emoção, a mesma voz Sensibilidade à flor da pele No arco-íris, cores da esperança Corações no tempo, pulsação Como sendo única nação Timor, Goal, Madeira, Açores Moçambique, Angola, Macau Cabo, Verde, Brasil, Portugal Língua, mãe, lusofonia Língua, mãe, lusofonia O horizonte, o novo pensão Toda estrela no céu, seu lugar Vida, história, luta, tradição O destino de cada nação Clareando a nova manhã Desponta alegria, nossa irmã As cores em harmonia Na correnteza da lusofonia Timor, Timor, Goal, Madeira, Açores Moçambique, Neves, São Cabo, Verde, Brasil, Portugal Língua, mãe, lusofonia Língua, mãe, lusofonia Língua, mãe, lusofonia Timor, Goal, Madeira, Açores Timor, Goal, Madeira, Açores Língua, mãe, lusofonia Língua, mãe, lusofonia Língua, mãe, lusofonia Língua, mãe, lusofonia Língua, mãe, lusofonia